Olá! Neste vídeo você vai conhecer as inúmeras propriedades medicinais positivas desta incrível planta. Você sabe que planta é essa? Uma dica, ela é muito utilizada como condimento na cozinha. Você já sabe? Então, me conta nos comentários. Quero muito saber se você está ligadinho nesse assunto. Saiba que tanto a semente como as folhas por sua vez é capaz de prevenir e combater diversos problemas de saúde que você pode estar enfrentando nesse momento. Veja este vídeo até o fim para você conhecer os inúmeros benefícios do ouro vermelho, a planta mais poderosa do mundo. A fruta desta planta é um corante natural, usado para dar cor aos alimentos, muito utilizado na nossa cozinha. Tanto as sementes quanto também as folhas a planta contém as seguintes propriedades, é diurética, antibacteriana e adstringente. Essa semente tem várias utilidades, uma delas é o revigoramento, a harmonia, a fortificação, a diminuição das inflamações do nosso fígado tem a finalidade de amenizar as taxas de colesterol total e diminuir a pressão arterial. Ela é conhecida cientificamente pelo nome de bicha aurelana. Suas folhas e principalmente as suas sementes são muito utilizadas pelos indígenas no Brasil. Ela é conhecida por outro vermelho na região da Paraíba, que é a região que mais produz esse fruto. Essas sementes são ricas em carotenoides, antioxidantes capazes de acelerar o metabolismo das gorduras e reduzir o colesterol ruim. Ela também tem seu uso medicinal. O chá desse fruto é feito a partir da semente da planta ou das folhas, bastante usado no combate da faringite. A semente dessa planta é bastante recomendada para crises de asma e palpitação no coração. As folhas e as sementes auxiliam na produção e no fortalecimento dos nossos rins. Acredita-se que ela é um forte aliado a favorecer a saúde do processo digestivo e também é utilizado no tratamento e no alívio de complicações como constipação, indigestão, azia e desconforto automacal, motivado pela ingestão de alimentos pecantes. Ah, e você não sabe da maior, esse fruto vem sendo usado como um chá afrodisíaco e também é usado na perda de peso. Mas agora, qual o nome dessa planta? O nome dessa planta é Urucum, conhecida também por outros nomes, dependendo da região. Eu moro aqui na Paraíba, e aqui conhecemos por açafrão. Por esse motivo, eu quero saber de qual cidade você me assiste e como Urucum é conhecido aí na sua cidade. Eu vou amar saber. Saiba que Urucum também é usado em tratamentos para febre, hepatite, malária, desenteria e picada de cobras venenosas. E a respeito de emagrecer, sobre esse assunto, não tem evidências, ok? Ou seja, não é comprovado cientificamente. O coloral é bastante indicado no tratamento das seguintes doenças e complicações. Regula o nível de colesterol, trata hepatite, desenteria, febres, malárias e dema. Diminui a pressão sanguínea, combate os efeitos de mordidas de cobras venenosas. O coloral também é usado com êxito na cura da icterícia. Em caso de crianças com vermes também basta fazer o uso dessa planta para acabar com os vermes. Essa tintura do coloral pode ser utilizada para ajudar o tratamento de doenças venericas. Ajuda no controle dos sintomas da menopausa. Melhora a vontade de estar com seu parceiro. Vocês me entenderam, né? E também ameniza os suores noturnos, as dores e até mesmo os inchaços. O Urucum contém os seguintes fitoquímicos. Cálcio, fósforo, aminoácidos, vitamina B2, vitamina B3, ácidos elágico, salicílicos e outros. Além do que o Urucum tem propriedades espectorantes, auxiliando na limpeza do muco dos pulmões, consequentemente essas sementes podem ser favoráveis a complicações associadas com a mucosa. Por exemplo, doenças como a asma, bronquite e a tosse. No entanto, os médicos especializados informam que essa semente do Urucum tem chance de aumentar os níveis de açúcar no sangue. Então, apesar dessas informações que eu estou te passando, não é indicado para pessoas que têm diabetes. Chá de Urucum e modo de preparo. Ingredientes. Separe 10 folhas de Urucum bem lavadas, coloque em 1 litro de água. Modo de preparo. Leve ao fogo e deixe ferver por aproximadamente 10 minutos. Então, você irá dividir a porção em 3 partes. Você vai tomar de manhã, outra à tarde e outra à noite. Para você estar tratando aí várias enfermidades. Atenção no tratamento para hemorroidas, o indicado é você ferver as vagens secas. Em uma xícara com água, é indicado repetir o chá de colorau pelo menos 3 vezes por semana. Beba o chá.